Caminha sim, entendendo que essa é uma pauta muito importante, aquela que tem mais expectativa da sociedade brasileira para que essa casa dê uma contribuição no sentido de garantir o acesso e o direito universal a todo o povo brasileiro à vacinação desburocratizando o processo de vacina e garantindo uma aquisição mais célere O PSB vai votar favorável a essa pauta, a MP1026, mas também não deixando aqui de registrar a sua preocupação com a possibilidade da privatização do acesso à vacina É muito importante, é isso que nós vamos garantir através de destaques também aqui que aqueles que têm acesso ao SUS tenham acesso à vacina Não podemos aqui nesta casa legitimar o furo-fila Por isso que o PSB orienta sim, mas também vai apresentar destaques para não permitir a privatização do acesso à vacina